Despeita o ladrão, polícia Olha que não ressurgida cinza, hein Eles só tão nos despeitando lá, viu Vocês não tão enxergando nada, gente Tô enxergando nada Ah! Despeita o ladrão, polícia Eu não vou nem conversar com eles agora, eu só vou me concentrar na play Agora vai dar Pegar esses vagabundos na moita Aqui, ó Tomou Tem que jogar, gente, se eu não jogar, meu time não vai Agora eu tô na play, cambada de vagabundo Fica firme, soldado Essa partida é nossa Eu sou da casualidade, eu gosto de jogar na casualidade Eu gosto de entrar na casualidade, então eu não vou jogar Casual, não é jogar casualidade, tá bom Eu vou deixar o sarrafo nesses vagabundos desses traficantes Uma boa tarde a todos Tô preparado pra descer o sarrafo nesses vagabundos desses traficantes Olha Olha O vagabundo me cegou aqui, rapaz A zoeira tá grande, galera Aqui nesse banco Que poluição sonora, velho Que merda é essa, mano Eu odeio isso, cara Os caras que ficam colocando música Vou falar a verdade Eu já vi desgraça nessa vida Mas a maior desgraça dessa vida é de quem fica colocando música aqui nesta bosta Vai sentar no gato Esses lazarintos acho que é DJ A balada é em outro lugar, rapaz Começou, galera Agora o bagulho vai ficar certo Aqui, ó Os caras tão lá Vou meter uma granada pra ajudar o meu amigo Toma Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hum, os caras Oh, os caras tá de racket Meu Deus do céu Quem tá transando enquanto joga CSGO? Que coisa feia Vamos, vamos, vamos Não vou arregar não, mano Não vou arregar nessa merda não Ó Tomou? Tomou já Primeiro já tomou Quero me aquecer, quero jogar bem Porque eu ando jogando bem essa merda Só que em live eu não consigo jogar bem Porque em live eu fico nervoso Ó lá Ó lá, ó lá Fazer uma pergunta pra vocês Como que é no inferno pra onde os terroristas vão CSGO? Não, esse aqui é o jogo das chiquititas, mano Esse é o Cirilo, ó Cirilo é foda, mano Cirilo com uma faca na mão Tá ligado? Ele sofreu demais, é que a Maria Joaquina Decidiu agora partir pro crime Pegate bandidinhos Pode vir encambada de vagabão Eu não vou ruxar não, mano Eu acho que ruxar é um bagulho que a gente não tem o que fazer Tânis, eu vou ruxar Vou ruxar porque eu não aguento ficar aqui esperando, tá ligado? Toma, seu merda! Quem tá me atirando? Ô louco Eu vou me esconder aqui atrás, aqui, ó Sai desse mure Desse monte de cimento aqui Falar a verdade Falar a verdade pra vocês, viu? Esses pedreiros não acabam essa obra nunca dessa merda Desse pacote de cimento aqui faz tempo, rapaz Que prédio nunca é construído? Também vive em guerra Eu sei que essa minha imitação do advogado Paloma Às vezes acabou, às vezes é uma merda Mas eu não tô imitando ele É a minha voz, tá ligado? A galera que falou que eu tava imitando Eu comecei a imitar Mas eu não queria imitar Bando de terrorista Cracudo Essa guerra não acaba nunca Também esse negócio de CSGO A vida inteira esses bandidos Guerreiros Parece um purgatório Todo mundo guerreando a vida inteira Ah lá, eles tão vindo, eles tão vindo Joga uma granada lá Lá no meio, ó Joga Beleza Eles não sabem que eu tô aqui Tô escondido Tô escondido Aqui eu pego eles de costa, ó Eita, o pau tá comendo, hein Alguém vai avançar aqui Fica vendo, ó Vou pegar de costa Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu sou da co-verdia Sou co-verde Ah lá, ah lá Ah lá, tomou pau já Tomou na cabeça Vamos, vamos avançar agora Agora eu peguei confiança Vamos que vai acabar o tempo Vamos que vai acabar o tempo Sem tempo, sem tempo Sem tempo Sem tempo, sem tempo Sem tempo Ô louco Olha onde o cara tava escondido ali, mano Esse bandidinho cracudo Tava escondido Atrás da escada É bom de esconde-esconde, viu? Parece que o crime compensa Tá pagando pau pra bandido, rapaz Você é mulher de vagabundo? Cara Tá pagando pau pros bandidos, mano Toma chumbo Toma, porra Toma Aqui é Aqui é advogado paloma Ô louco, meu Pô, me aponta o eixo Meu tio me aponta o eixo Tá uma merda Tá explicado Por que a polícia tá perdendo, viu? Escutei aqui de fontes Aqui alguns policiais Pagando pau pros terroristas Quem acredita Diz amém 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 Essa é a famosa fé cega, né? Acredita no impossível Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita, eita Ó, os caras já tão aqui, mano O combate aqui tá franco Violento, hein? Ô louco, velho Pô, essa partida é nossa, hein? Tem tudo pra ser nossa, hein? Hum, os caras armaram lá Ô louco, meu Vamos lá Vamos ver se essa próxima partida aí A gente já tá mais aquecido A gente vai dar bom, né? Agora eu tô aquecido, viu? Vou dar com sangue no zóio Tô por aqui Que eu sempre venho por aqui Aqueci Esse filho de rapariga Tá me atirando aqui Fui vergonha na cara Atirando o oficial da lei, rapaz Isso é o que eu sou, rapaz De repente Não vai parar com a brincadeira, não? Vou te processar, viu? O cara tá atirando Não para de atirar em mim Vamos, vamos Achar bandido Ó Ah, pronto Atirar nos terroristas Você não atira, não, né? Olha lá, olha lá, olha lá Põe a cara aí, seu merda Nossa, fome Parece aí Ó, parece Parece fome aí Opa, consegui pular de lá, mano Consegui sair de lá Esse cara cegou nós, velho Ó Presentinho pra vocês Toma chumbo, rapaz Presentinho pra vocês Direto do Direto do Papai Noel Olô, carrega agora, não Tá cheio de bandido lá, mano Vocês viram, né? Tá cheio Ah, tem colega meu passando Morre Vou morrer Vou morrer, vamos morrer Morrer Vai lá Vá lá Vá, vá 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 Mata Olô, tinha um monte, velho Formigueiro de bandido Gota de jogar no canais, gente Canais é a melhor fase que tem, mano Sei lá, parece que lá eu fico melhor Eu vou com tudo agora Quero nem ver Vou matar um atrás do outro Esse chumo pra lá Chumo pra cá Tudo que eu aprendi no exército Quando eu servi no duro Coronel farra pra mim Vai, pega no duro O que eu tinha aqui? Foi fácil Agora não vai ser esse bando de Cracudo terrorista que vai acabar com a minha vida Olha lá onde eles estão lá Toma, toma chumbo Toma chumbo, toma chumbo Toma chumbo Vamos juntos, vamos juntos Vixe Maria O bagulho tá louco ali Ô, ô louco Acabou a fumaça Agora combate franco Agora combate franco Ô louco, onde tá o vagabundo aqui? O meu Olha lá Ô louco, pegaram por trás Mas esses terroristas estão danadinhos Movidos pela droga Pelo crack O Samuel tá achando que é rapunzel, né? No castelo Acabou Você falou, rapaz? Fala na minha cara Cara de palhaço Ah, mano, os caras ficam só no castelo Só atirando Dando cobertura Agora tá sozinho Vou ter que achar lá no castelo Olha lá Só segurar Isso, pegou Acabou Meu Deus do céu Meu Deus do céu O cara ficou no castelo Esse tempo todo E o jogo comendo aí Ô, vim Manda esse Samuel Esse aí da base Ô, Samuel Samuel Ele não me escuta, rapaz Matei, matei o bombe Matei É meu momento É meu momento de brilhar É meu momento de brilhar É meu momento Ué, minha que demora pra carregar, mano Me pegaram em dois ainda Morreu, morreu, foda Você debocha dos mortos assim, rapaz? Pelo amor de Deus Morreu, morreu, foda Que vergonha, viu? Que trabalho que Jesus teve pra salvar os mortos Ó, tem alguém me ligando aqui, ó Vai estragar a minha live Pô, para de me ligar, Tim Vamos, vamos, vamos Olha lá, olha lá Uhul Tomou na cabeça Vai acabar de ser trouxa A bomba tá queda Dá reforço, pelo amor de Deus Reforço FBI Só vou ficar aqui guardando a bomba, gente Meu objetivo é guardar a bomba É nosso Três, dois É nosso Uhul Bando de cracudo Toma na cabeça, argamante Você trouxa Cheguei pra ajudar o time Um belo reforço, viu? Seria melhor não ter chegado Caramba, cara Eu vou sair É isso, cara Sai não Eu tô de brinques Cadê os caras? Na onde? Na onde? Na onde? Toma fogo lá, ó Queimar os vagabundos Matei, matei, matei Eu tô com tudo, hein? Tô na play Isso que eu tô em live Eu tô em live, eu sou um merda É tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso Louco Como é que o cara morreu aqui? É tudo nosso, hein? Essa é nossa Marquei a bomba Marquei a bomba Esperar os caras virem Da onde? Da onde? Da onde? Eu vou guardar por aqui Se ele não subir aqui em cima Tá bom, mano Seu merda Vamos nas costas Ele não vai conseguir Pô, meu querido Isso é um belo de um soldado, viu? Vai ser promovido Matei dois Ô, louco A guerra tá bruta ali embaixo, hein? Ó Ó Pega Matei, 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 matei Vou na cabeça Calma, a bomba tá aqui Porra, eu protegi a bomba Oficial ferido e solicitado é reforço Reforço, reforço, protege a bomba Nem precisou Nós somos muito bons, velho Nós somos muito bons, velho Não precisou esse bando de cracudo Ele não sabe nem segurar uma arma Alguém me dá uma arma, hein? Tá achando que isso aqui é caridade, rapaz? Isso aqui não é caridade, não Isso aqui é guerra Pediu uma arma Pede pro Papai Noel Ô, louco Tá pegando fogo Ô, louco Eu morri pra fogo Eu morri pro fogo Já era, já era, já era, já era Boa, velho Isso aí, mano Vamos com tudo agora, hein, galera Vamos com tudo Vamos com tudo, pessoal Agora Não precisa correr Só caminha, tá? Só caminha toda hora Que vai dar certo Ó, os caras já estão lá em cima, né? Ô, não vou morrer pra fogo de novo, não Eu não vou morrer pra fogo de novo, não Ah, mano, não Ô, o fogo acabou com a minha vida, mano Ô, de novo essa merda, velho Ô, de novo isso, mano Tá onde? Deixa eu matar alguém, gente Sou o Papa Kill agora Ah, que raiva Viu isso na minha cabeça Vitória Respeita a polícia, rapaz Olha só, eu sou um retaguarda Eu tô sendo na retaguarda Cala sua boca, rapaz Me respeita Quem você acha que você é pra falar assim comigo? Muito bom Tô vagabundo Ai, que merda Ô, canal, hein Ó, vai ser a minha última partida de CS Canal Canalzera Tranquilo, cara Você tá no meio de uma guerra aqui, rapaz Tranquilo, o quê? Vamos embrecar aqui, ó No meio da Aí, ó Aí, ó Tomou, tomou Tomou, vem por aqui Droga Ah, os caras, a guerra tá franca lá, hein Eu acho que eu vou descer Ó Tomou, tomou Primeiro tomou Bandido pro caixão Ah, ah, ah Bandido pro caixão Ah, ah, ah Ó o bandidinho A bomba tá aqui, gente, ó Vou marcar a bomba Proteger a bomba Alguém ajuda aqui, cara Ajuda aonde, rapaz? Tá protegendo a bomba O importante é a bomba Ó aqui, ó Um vagabundo drogado Que vai ficar Na fuça O drogado tava parado lá Olhando pro nada Tô achando que eu vou pegar Essa arma pesada aqui, hein Dessa vez aqui Só pra ver qual é que é Droga Droga, mano Eu vim na faquinha, mano Eu vim na faquinha Ô, perdi Grande parte da minha vida Nessa brincadeira aí Um, um, um Tô na granada Tô na granada lá Um, dois, três Fui Fui Não tem ninguém aqui, mano Achei que tinha gente aqui Mataram lá debaixo Peguei pelas costas Ah, 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 ah Fou fogo Ô, louco Pegou pelas costas O que foi, Paloma? Fusei Falou que vai expulsar uma pessoa Eu sou advogado, rapaz Eu vou defender É da outra equipe, cara Eu expulso esse vagabundo Ah, ah, ah Manda pro inferno Ô, louco, velho Armaram o beco Toma chumbo Ô, louco Mas essa foi boa, viu? E fez de idiota Sou bom no esconde-esconde, não Vou melhorar minha pontuação agora, hein, mano Matei o vagabundo Fiquei com 15 de vida, mas Ô, louco Ah, mano Respeita o ladrão, polícia Agora não vai surgir a cinza, hein Respeita a polícia, ladrão Eu vou falar de cabo de vassoura Ele só tá nos desrespeitando lá, viu? Eu sei por onde eles estão avançando, velho Só tenho que passar essa retaguarda aqui Meu companheiro tá aqui Saiu, meu companheiro saiu Não sei, eu não tô enxergando nada, gente Tô enxergando nada Ah Eu vou tentar ganhar essa pra nós, velho Se eu não me movimentar, a gente não ganha, velho Enquanto minha pontuação estiver assim, velho Eu não vou nem conversar com eles agora Eu só vou me concentrar na play Escolhi essa arma aqui mesmo Não tem nada de luz Vamos lá, armamento certo, fui Agora vai dar Vou pegar esse vagabundo na moita Tomar uma granada de luz lá Não vou ver Estourou, fui Fui, 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 fui Atravessei Aqui, ó Tomou Tem que jogar, gente Se eu não jogar, meu time não vai Agora eu tô na play Cambada de vagabundo É silêncio Ninguém fala nada Aqui, ó Vocês viram Ó Ó Pega Matei, 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 matei Bandidinho safado Eles estão? Mais um Mais um foi pra bala Mais um foi pra bala Tudo nosso Fica firme, soldado Essa partida é nossa Uh Olha o destaque Quem é Chupa Cambada de terrorista Filho de um Cracu De uma rapariga Ah, ah, ah Só eu jogar, mano Só eu jogar Me concentrar Vou smocar Vou smocar Faltou pegar Fui, fui, fui Fui Smocado aqui Pra me atravessar Sem tomar chumbo, entendeu? Porque os caras Ficam snipando ali, ó Agora vamo aqui Ô, louco Que jeito, mano Deve fazer a mesma estratégia Aqui, ó Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo avante Vamo avante Vamo avante Vamo avante Ó o barulho Ó o barulho Que nos Nos perturba Uh Uh Tomar chumbo Cambada de bandido Delinquente Juvenil Que embora, meu povo A gente tá indo muito bem, viu? Vamo continuar assim Será que eu vou tomar Balasso aqui? Rápido, rápido, rápido Rápido Aqui, ó Tomou Primeiro tomou Que partida, hein, meus Que reviravolta, hein? Cês não esperava por essa, né? Ah, que merda, mano Fui pego, meu Deus A última rodada Eu tinha que ajudar Meu time nessa Larguei meu time na mão, gente Morar agora Vou fazer uma reza Uma prece Pelo amor de Deus, gente Eu tô em terceiro lugar Da pontuação O que que eu falei pra vocês? Se eu tivesse jogando a sério Desde o começo Vai, mata Polícia Meu Deus do céu, gente Que que eu abandonei Meu time Isso, 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 isso Isso, isso, isso Vamo, polícia Meu Deus do céu Ergam as suas mãos Ganhamos Ganhamos, pô Aqui é a polícia FBI, rapaz Vai tomar no seu cú Vai tomar no seu cú Você, rapaz Seu filho de uma rapariga Me respeite Você tá falando com o homem da lei, rapaz Agora me estressou Agora perdi as pichoruncas aqui na cabeça Aqui tá não, aqui tá não Eu vou me embora desses peluncas Fui ofendido Vai não, vai não, mate Olha a minha pontuação Olha que pica das galáxias Cara, eu tô me divertindo muito, velho Vou encerrar com um salto alto Porque que partida maravilhosa foi essa que eu fiz O que que eu disse? E me segue na Pra acompanhar esse tipo de vídeo Ao vivo, meus amigos O link vai tá aqui na descrição Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima